Olá meus amigos, em primeiro lugar quero desejar a cada um de vocês um ótimo dia, te convido a bordo do Decolar Mato Grosso para mais esta missão Estamos sobrevoando mais uma região do nosso estado e hoje vamos mostrar para você a cidade de Rosário Oeste Você pode observar nessas imagens panorâmicas que o Decolar Mato Grosso vai transmitindo para você, você consegue ver ali a BR-163 Porém dentro da cidade tem um encontro também da MT-010 E do lado direito nós vemos ali o rio Cuiabá que passa bem do lado da cidade de Rosário Rosário Oeste está a 128 quilômetros de Cuiabá, com área territorial de 8.802 quilômetros quadrados Com aproximadamente 17 mil habitantes em todo este município Seus municípios vizinhos são vários, portanto sendo Porto Estrela, Barra do Bulgres, Alto Paraguai, Nobre, Santa Rita do Trivelado, Paranatinga, Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Chapada dos Guimarães Cuiabá, Acorizal, Jangada e Nossa Senhora do Livramento No ano de 1751 chegava as primeiras famílias nesta região Onde foi erguida ainda pelos escravos uma capela coberta de palha e colocado uma imagem de Nossa Senhora do Rosário trazida do Rio de Janeiro O sítio se tornou na época o caminho obrigatório de quem ia para as minas auríferas de Diamantino No ano de 1883 já havia um povoado que se chamava Rosário do Rio Acima E no dia 11 de junho de 1915 passou a se chamar Rosário Oeste, passando a ser município Sua economia hoje se baseia na pecuária, turismo, indústria de calcário e o comércio local que fomenta esta cidade Você vai nos acompanhando nessas imagens que o Decola Mato Grosso transmite para você Você vê aí a cidade de Rosário Oeste Você que já passou pela BR-163, passando por esta cidade Você pode agora conferir do alto essas imagens panorâmicas e ver a cidade de Rosário Oeste Bastante pecuária, bem do lado da cidade O Rio Cuiabá passando bem do lado aí Eu quero desejar a cada um de vocês de Rosário Oeste Muita saúde, paz, prosperidade Que Deus abençoe cada um de vocês Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso Muita saúde, paz, prosperidade